Frutos dourados, que o sol adoça, o vinho, o pão abençoados, levam trabalho, trazem canseira. Aos tuos profundos, às vezes penas, dias fecundos, noites serenas. Melhor previr, ansia ardente a nossa gente para a tua terra, terra também dos nossos pais, e a sorrir vamos em frente. Olho do alto, além da serra, pedindo a Deus, defenda e guarde nosso palhares. Lugar ridente, amigo e bom, melhor será, vamos querer ir, melhores também seremos nós. Com alegria e devoção, todo um sol pela União. Sra. Horácio, que idade é que se recorda de ter quando começou a atividade da União Amigos de Palhares? Tem a ideia? A minha idade, eu tinha 27 anos nessa altura. E já pertencia à Associação? Já pertencia à Comissão. Já estava casado, vivia no Cannaval, mas pertencia à Comissão, porque pertencia à Palhares Vera de Palhares, fui para lá, estabeleci-me para o Cannaval. E, claro, a União dos Amigos de Palhares nasce, digamos assim, das grandes festas que se fizeram em Palhares. E que atividades é que se lembra de, primeiras atividades é que se lembra então de fazer? Portanto, eram as festas e que mais? As primeiras atividades foram de facto as festas, porque eram festas, foram únicas e nunca mais se fizeram nada igual no Conselho do Cannaval. Nunca mais houve nada igual, quer em ornamentação, quer até em conjuntos que nós trazíamos de Lisboa, porque tínhamos um elemento que era o Chico Mateus, que andava lá nos Balharicos de Lisboa e trazia de lá os melhores orquestras que havia para aqui. Acorda-se algum nome de orquestra? Tínhamos aquele conjunto que chegou a vir várias vezes aqui. E o Alfa Banda. O Alfa Banda e era o... E era... Há igual no momento... Eu te vi aqui toda vez. Eu tenho aqui... Então, eu já lhe digo. E, entretanto, começava a estrada nessa altura, era a estrada branca, estrada cheia de buracos. Nós chegávamos ao desplante, digamos assim, de fazer uma estrada de madeira na estrada para as pessoas poderem dançar. Mas nós juntávamos lá em cima no Largo milhares de pessoas. Vinham de propósito ver a ornamentação, porque começava lá no fundo de Palhares, acabava lá em cima em Palhares, o moinho, que havia o moinho e lá as ruínas, era todo enfeitado, a capela era toda enfeitada e isto dava um aspecto, naquela altura, em 1970, dava um aspecto realmente extraordinário e que realçava, de facto, o trabalho das pessoas que se envolviam nisto em Palhares. E, sobretudo, o presidente, que depois foi o presidente da direção, que era o senhor António de Oliveira Duarte, que trabalhava na Vista Alegre e como a Vista Alegre era de Aveiro, ele ia muitas vezes a Aveiro e via lá no Norte essas festas. E ele conseguiu entrar em contato com pessoas lá no Norte que traziam os arcos, aqueles arcos grandes, para aqui, para as festas. E fizemos três anos seguidos as festas. Veio cá, foi na altura que ainda vieram cá alguns artistas, veio cá o Arturo Garcia, veio o Arturo Garcia, veio o... O Arturo Garcia veio. O Arturo é capaz de ter mais alguma coisa. E vieram mais artistas. Naquela altura era impensado contratar artistas aqui para as aldeias pequenas como palhais, não é? Mas vinham artistas para cá. E vocês já estavam constituídos como associação? Ainda não, ainda era... Ainda não. Era só uma direção para fazer as festas. Tínhamos direção, conceito fiscal e assim por aí em geral. E todos os anos... Tu lembras-se do Arturo Garcia, vem cá e vem cá mais quem. Tu fostes embora? Este é para a primeira festa. Para a primeira festa. Esmaralda Amoedo, Marilu... Ah, era este, era o Ipanema mais dois, o Seixo de Portugal. Isto eram os homens muito reconhecidos na altura. A banda... A banda filarmónica Seixalense. Já era uma das bandas que já... E já faziam um cartaz bastante composo. Já, já. Já conseguiam... Isto era feito onde? Era aqui perto? Não era cá no Cadabalto? Não, não. Isto era na tipografia popular em Lisboa. Em Lisboa, pois é bom. Muito bem. Então... Diga-lhe, desculpe, posso-me ter uma unhazinha? Vem também cá a Fernanda Batista, dois anos. Vem cá aquela gentila, aquela que se chama-se ela. Vem cá o... O José Gentil. O Lândiano de Gentil. Vem cá o José Freixo, o cidente do Pato. Ventril. Ventril. Vem cá. E agora, diga-me uma coisa, pode ser agora aqui o Sr. Arturo. Então, e vocês, portanto, quem é que assegurava o pagamento desses artistas? Eram os proventos da festa? Eram os proventos da festa. Era o povo, nós fazíamos o peditório ao povo, não é? O povo dava. Bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Tínhamos já alguns imigrantes também que mandavam dinheiro da América, do Canadá e da França e já mandavam, já apoiavam também esta comissão, porque sabiam o impacto que a festa dava no Conselho e não só, e fora do Conselho. E era essa comissão que depois no fim juntávamos o dinheiro todo e pagávamos, pagávamos e ainda tínhamos sobras. A última já foi uma sobra mais pequenina, mas ainda sobrou. Ainda sobrou. Portanto, a partir dali, a partir destas festas, destes festejos, como vocês veem hoje, naquela altura já fazíamos festas desta dimensão, numa terra pequenina, hoje estou convencido que tirando as tasquinhas da morteira não há nada igual a isto. Então, e entretanto vocês atingem esta bonita idade de 50 anos, estávamos ainda em plena pandemia, dia 26 de dezembro de 1970, completam 50 anos e pronto, desde já parabéns, não é? Porque é por isso também, por esse motivo também que estamos aqui. O que é que vocês sentem ao ser uma das associações mais antigas ainda no ativo? Olha, eu sinto uma grande alegria e tive a ocasião, ao descerrar da Lápida, estava cá o nosso Presidente da Câmara, o Dr. José Bernardo, e a Junta de Fregos e do Vilar, e estávamos aqui a direcção, e eu disse ali, em algumas palavras que me pediram para dizer, senti um grande orgulho, realmente, em ser palhares e estar vivo, porque há muitos que já partiram, no descerrar da Lápida dos 50 anos, porque não é uma data qualquer, 50 anos, e a nossa união é uma união que está viva, morreu agora um bocadinho com a pandemia, mas tem estado viva até vir a pandemia, teve sempre viva, com várias atividades, muitas atividades, nós não sei se sabe que fazemos aqui uma noite de fados, que é uma coisa, de facto, quase histórica aqui para a nossa zona, todos fazem fados, mas nós enchemos a casa, e temos que dizer a muita gente que já não temos mesas, e temos sempre um enlenco artístico de primeira categoria. E com pessoas de fora, a virem assistir de fora aqui da Fregos. Ou seja, muita gente de fora vem aqui, telefonam para marcar o lugar, assim que sabem que há fatos em palhares. Portanto, tem-se mantido a casa em atividade, quer seja com jantares, com almoços, batizados, casamentos, também tem-se feito aqui, já há gravações até de conjuntos, se fizeram aqui, vieram aqui conjuntos fazer gravações por causa da acústica da casa, desculpe, o disco do irmão morto foi feito aqui nesta casa, e depois foi feita aqui a festa desse, a festa dessa nascida do disco, foi uma festa espetacular. Graças a Deus, nunca, esta casa parou a federou, mas falta de dinheiro. Mas dá-me uma história engraçada, porque eu quero contar-lhes, está ali aquele santo, está ali, Santo António. Santo António, que é o padroeiro aqui da Terra. É da Terra. Isto até é nosso, nossa da União. E então, às vezes, porque tínhamos poucas verbas, às vezes as obras, às vezes já era a coisa, nós gostávamos de cumprir, de pagar-te umas faturazinhas, e isto é oficial de outras alturas, isto estava mesmo no restinho, cheguei cá, vira-se-me mais na recepção, pôr a mão em cima de Santo António e dizia assim, Santo António, precisamos de uma ajuda tua, precisamos de dinheiro. Nasci porque, no fim de dois, três dias, havia mais uma verbazinha. Foi impressionante. Foi sempre assim, nunca faltou o diarinho. Cantamos aflitos, Santo António. E ele ajudou-se para a gente. Então, e... Que torna-se verdadeira. É verdade, é curioso. Torna-se verdadeira. Então, e com essas ajudas que foram chegando, e com uma sede que já tinham, houve atividades, novas atividades que puderam passar a fazer, não é? Que outras atividades é que puderam passar a fazer? Já tínhamos a casa, fiz as festas do verão, fez-me dos anos, até que... Fazia sempre, o Arácio organizava sempre, tirou os pratos, e se deixava muito dinheiro aqui à gente. Fez-me dos anos, tirou os pratos das festas. Aquela taça foi ganho para o campeão nacional. O Armando... O Armando... O Armando... Foi o campeão olímpico. O Olímpico. O Armando Marcos. O Armando Marcos. E era de onde? Onde é que ele era? Era aqui de Torres Vedras. Ah, ok. Estava casado na Lenquede, e veio aqui a tirar aos pratos... Foi em nome da coletividade? É que vocês têm aqui o troféu dele, é isso? É, é. É por oferecer o agente do troféu. Ele ofereceu. Ele era meu amigo, porque eu andava a tirar aos pratos aí, nas várias coisas, campos, e ele era meu conhecido e amigo, e depois fiz aqui um turnê de tiro aos pratos, e vieram tipos de Coimbra, de Alcobaça, todo o lado, e ele também fez questão de vir aqui. O Armando Marcos já era campeão olímpico. E então, e então, depois ofereceu a taça na quiz, ofereceu para a coletividade, e ficou aqui registrado. A taça foi de América, é um sócio nosso, que ofereceu à União para o tiro aos pratos. Pronto, e foi assim o ano dos festos. Que outras atividades é que passaram a haver? Pois, em 1986, em 27 de 12, de 12 de 86, foi aqui o primeiro teatro, aqui dentro, organizado pelo grupo, do Centro da União de Bispalhais. Teatro. Fizemos vários teatros. Quer dizer, já tinha um grupo constituído? Não, constituímos. Teatro? Foi para esta ocasião? Pois, constituímos, e o primeiro teatro foi neste dia. Tenho aqui o primeiro teatro, foi, foi, o primeiro teatro foi a peça, o vestido da felicidade, que era um drama. E depois fez-me mais, olha, fizemos aqui um teatro, no dia 27 de dezembro, e o mesmo teatro repetido, em 18 de janeiro, sempre a casa da cheia. Em 1986, não é? Que diz aí. Em 1986, e depois em 87. A primeira parte, derá-me um ato do vestido da velocidade, média um ato na filha para dois pais, segunda parte, uma dança, e tínhamos também um grupozinho de dança com sete pares. Frutos dourados que o sol adoça, o vinho e o pão abençoados, levam trabalho, trazem canseira, austos profundos, às vezes penas, dias fecundos, noites serenas. Melhor por vir, anseia ardente, da nossa gente pela sua terra, terra tão bem pelos nossos pais, e a sorrir, vamos em frente, olhos no alto, além da serra, pedindo a Deus, defenda e guarde nossos palhais. Lugar ridente, amigo e bom, melhor serás, vamos querer, melhores também seremos nós, com alegria e devoção, todos um dia, só pela união. Muito bem. Espetacular. Eu não quero fazer isto. Quem é que escreveu este poema? Quem escreveu o poema foi o Fernando Monteiro Alves, também era da diretora, da primeira... Está ali com um lancinho no bolso do casaco, ali de Castelo. Mas também era aqui da localidade? Era, era, mas estava em Lisboa também. Estava em Lisboa. E quem fez a música foi um músico da banda do Cichal, chamado João Nascibento de Jorge. E vocês têm registro de som disso? Não, é isso que eu ia dizer. E do que era, já falei com meus filhos, eles ambos tocam, viola, guitarra e autogra, e já disse bem de malher, enquanto houver pessoas que sabem cantar isto, isto é muito bonito e cantado, muito bonito. Mas alguém sabe a melodia? Sim, sabemos. O Horácio sabe, ainda eu sei, a minha mulher sabe, e quer ajudar as três senhoras que sabem isto, e mais... Então, podíamos era ter pedido para os senhores contarem, não era para recitar. Não, não, o que eu quero fazer isto é não ser daí. E quer ver se não morro, enquanto não conseguir juntar... Não, não, tem mesmo que fazer isto. Tem mesmo que fazer isto, também... Não, e o Conselho precisa desses registros. Temos poucos. Já tu bem, a esquerda, o fim do ano, os 80, é complicado. Nós estamos aqui, quase a terminar aqui a nossa conversa, mas ainda vamos deixar, dizer mais alguma coisa. Eu queria só confirmar aqui, mais duas ou três coisinhas convosco. Em primeiro lugar, eu não sei se querem deixar algum agradecimento especial, ou querem agradecer assim, genericamente, a toda a gente que se fez chegar a estes 50 anos. Claro, há muitas pessoas que nós temos que agradecer e que foram realmente de uma devoção e de uma força inquebrável para a construção desta casa. Referir nomes para já, agora não, porque podemos ferir-se susceptibilidades numa vez que podemos deixar alguém para trás e nós não podemos deixar ninguém para trás depois de uma obra destas concluída e do trabalho todo que se tem produzido dentro dela. Portanto, eu acho que o agradecimento tem que ser um agradecimento a todo o povo de Palhares, a todas as pessoas de fora que se ligaram a Palhares e que tentaram ajudar e colaborar em tudo que foi possível colaborar nesta casa. Um agradecimento profundo, realmente, a toda essa gente que foi possível erguer a casa e não só erguer, fazer com que ela servisse nas mais variadas áreas o povo, a terra e também as pessoas de fora que precisaram de se servir desta casa, quer casamentos, quer batizados, quer outros eventos que já fizeram-se, outros eventos também aqui dentro e a casa estar ao serviço de facto de toda a gente e ter pessoas da terra que acolham essas pessoas e que partilhem com essas pessoas esses trabalhos e esses serviços que são precisos ser feitos. Porque, às vezes, ter a casa e não ter quem executa dentro dela as várias áreas de serviço é muito difícil. mas que a Palhares tem tido de facto dessa felicidade de poder ter que contar com pessoas de fora e da terra que têm levado a bom porto os destinos desta casa e a razão pela qual ela foi construída, não é? Para servir a terra para que a terra tenha um sítio onde se acolha, onde se junte, onde partilhe, onde haja união, onde a palavra união seja realmente um facto consumado. A união dos amigos de Palhares. E, de facto, foi assim que se iniciou em 1970 e é assim que existe em 2021 e, infelizmente, em plena pandemia não podemos fazer mais nada. Mas, apesar da pandemia, vamos ser esperançosos, vamos imaginar que isto vai ter assim, vai ter um abrandamento impossível cura, vá lá. Há algum projeto que vocês gostassem ainda de realizar? Vocês, da vossa parte ou a própria... Pois, eu gostava, pelo menos, que isto continuasse para a frente, não parasse. Independentemente do que fizesse e que não parasse? Pois não parasse, porque isto está a ser muito difícil, eu te vejo até as todas a fechar. Para mim, já era muito bom e senti-me feliz se a juventude pegasse nisto e continuasse os tempos fora. Mas, além do graça disso, das investimentos, eu gostava de salientar aqui duas pessoas. Desculpe, eu já já tinha a dizer. Uma pessoa e um grupo. O Sr. Presidente da Câmara do Cadaval, João Tomás Correia, foi um amigo espetacular. Ajudou-nos, sempre, sempre, deu-nos muitos conselhos, ajudou-nos emendo a ele onde estiver o nosso obrigado. E um grupo de senhoras que fizeram peditores em todos os concílios de vizinhos, Tours Vedras, Caldas da Rainha, Alenquere, fizeram para aqui, torceram para aqui centos e centos de milhares de escudos. Todos estes alunos que estão aqui nestas casas, foram elas que a pagaram, foram os peditores que fizeram. O estelhado desta tarda em cima, as telhas, foi elas que o compraram. A primeira televisão que temos aqui a Cours foram elas que a compraram. E estas mulheres precisam ser bem reconhecidas. Sim? Bem reconhecidas. Já elas também o nosso mundo é obrigado. Fica o agradecimento. E nós, em nome da Câmara do Cadaval, desejamos mais uma vez muitos parabéns, muitas felicitações e esperemos que realmente mais 25 e mais 50 anos e por aí fora. É o que toda a equipa merece. Muito obrigado aos dois. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti